Lateral ali agora aqui do Pouso Alegre, não, nem deixou a bola sair ou não? Fez graça, hein? Fez graça e perdeu! Fernando Canezinho invadiu a área, rolou com o Vagnerinho, capricha e o Cruzeiro, quem sabe agora ainda, passa o rasteiro, vai fazer Canezinho, bateu pro gol! Tirou, bateu pro gol! Tava zero! Gol! do Cruzeiro Daniel Júnior sensacional num erro numa bobeada de saída de bola do Pouso Alegre, o Canezinho estava atento, o Vagninho também, o Cruzeiro tentou uma, tentou duas vezes o Goerão Alegre defendeu mas ele estava lá ele estava lá o garoto Daniel pra valorizar a base e pra colocar o Cruzeiro na frente pro delírio do Mineirão o Cruzeiro cabuloso está na frente olha o gigante olha o gigante, olha o sinistro olha o cabuloso abrindo o marcado, ó meu pai golaço do ô meu pai eu sou Cruzeiro meu pai Daniel Júnior Luciano da Casa aquela bola ficou chorando ali dentro da área né Diogo a blitz do Cruzeiro o Pouso Alegre não consegue sair vários jogadores tiveram oportunidade a bola era só encostar mas o Daniel Júnior teve a frieza pra não errar e abriu pra cá de um jogo que era justo né a linha estava muito baixa e agora esse Mineirão tá coisa maravilhosa a torcida do Cruzeiro simplesmente inflamada balançando a toca 3 tá valendo Pouso Alegre vem chegando na abertura Deberê soltou limpou perna direita bateu pro gol gol golaço tá gol do Pouso Alegre os jogadores do Cruzeiro já estão enlouquecidos aqui arbitragem banco de reservas porque o gol do Pouso Alegre surgiu após uma falta não marcada para o Cruzeiro o torcedor já está aqui fazendo a sua festa muita reclamação não tem VAR o Pouso Alegre empata o jogo em um chute de fora da área Luciano da Casa não tem um jogo do Cruzeiro que não tem uma polêmica de arbitragem e todos os jogadores do Cruzeiro vão pra cima do juiz porque o lance foi na nossa cara aqui ó falta no Canezinho tanto é que ele ficou revoltado tem que até confirmar Diogo se teve um cartão amarelo pra ele na sequência da jogada o Pouso Alegre pegou de fora da área ali e fez o gol mas no início deveria ter sido marcada a falta mais um lance polêmico contra o Cruzeiro atenção levantamento afasta a zaga Vagnini foi com a sobra bateu pro gol do Cruzeiro do Cruzeiro Vagnini o Sensacional após o levantamento a zaga tentou afastar Vagnini dominou girou e soltou a paulada de perna direita pra colocar o Cruzeiro cabuloso na frente o Mineirão vai à loucura olha o gigante olha o gigante olha o sinistro olha o cabuloso na frente outra vez meu pai oh meu pai eu sou Cruzeiro meu pai esse ano se tem uma coisa que a gente não pode reclamar gol de atacante não falta Vagnini Luciano da Casa vários pontos Diogo a se destacar a primeira personalidade do time do Cruzeiro quanto tempo atrás nós tomávamos um gol a partida acabava o Cruzeiro não para de buscar o gol o Vagnini lembrando que está fazendo o papel de centroavante substituindo o Edu dentro da área girou bateu o cruzado no espaço curto e colocou o Cruzeiro novamente na frente então parabéns Vagnini parabéns principalmente a mentalidade de todo o grupo do Cruzeiro que não desiste nunca é escanteio está cobrado curtinho João Paulo pintou seu marcador levantamento vai fazer afasta a defesa sobrou William opa milagre milagre Deus seja louvado o milagre acaba de acontecer no Vinerão pênalti a favor do Cruzeiro milagre o milagre acreditem se quiser quem sabe agora 9h40 pode fazer o Cruzeiro seu terceiro gol nos pés do João Paulo toda a expectativa no Mineirão autorizado João Paulo partiu João Paulo o pé nela bateu o pé nela bateu para o gol dará zero que categoria amigo gol do Cruzeiro do Cruzeiro João Paulo sensacional com uma categoria extrema viu o goleirão Alencar caindo para o canto esquerdo deu aquele tapinha com carinha no canto direito e correu para o braço o Cruzeiro faz o terceiro nos pés de João Paulo olha o gigante olha o gigante olha o sinistro olha o cabuloso ampliando o marcador meu pai oh meu pai eu sou Cruzeiro meu pai só vale gol do meio para frente o Luciano da casa ótima cobrança do João Paulo personalidade tranquilidade ali o Willian Oliveira acabou de tomar cartão amarelo viu Diogo parece que é por reclamação foi com bastante frieza devagarzinho na bola esperou o goleiro escolher o canto e deu o tapa e balançou a toca 3 vamos Cruzeiro e está bonito olha a festa aí é lindo meu Cruzeiro contagiando e sacudindo essa cidade explode explode coração na maior felicidade é lindo meu Cruzeiro contagiando e sacudindo essa cidade explode Joseph mais conhecido como Vini Junior Celeste e vem outra vez Cruzeiro opa assustei caramba outra vez Cruzeiro opa assustei caramba pênalti assustei é pênalti estourou a bomba o Luciano e logo depois é pênalti para o Cruzeiro ele aqui falou que era 4 fala assim eu avisei eu avisei eu avisei agora é 4 a 1 é pênalti para o Cruzeiro vem João Paulo na cobrança ele já fez uma com uma categoria absurdo atenção autorizado João Paulo partiu corridinha marota pé nela bate nossa para o gol tá lá sebe gol 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 Do Cruzeiro João Paulo Sensacional Numa cobrança com uma extrema Categoria Dessa vez o goleiro pulou pro canto direito E ele deu um tapinha Sutil no canto esquerdo E correu pra Brasoli o gigante O óleo gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso ampliando o marcador Meu pai Oh meu pai Eu sou o Cruzeiro Meu pai João Paulo de novo É goleada Luciano da casa A bola tava com o Adriano E ele falou pode deixar aqui que eu garanto A mesma frieza Do primeiro gol dele de pênalti também Foi tranquilo na bola Olhou o movimento do goleiro Na primeira hora que o goleiro definiu Ele deu tapa E balançou a nação azul Cruzeiro 4 a 1 Insistiu pro Zag Tira de qualquer maneira o Adriano E vai pintar o quinto Vai pintar o quinto Vai pintar o quinto Agora Vitor Roque Avançou Quem sabe Bateu pro gol Goal! 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 Do Cruzeiro Rafael Santos Sensacional Numa roubada de bola Um contra-ataque mortal Rafael Santos veio caminhando E na saída do Alencar Um tapinha e correu para o braço O Cruzeiro faz assim que é goleada Chocolate Celeste O Mineirão para cima do Pouso Alegre Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Goleando o Mineirão Meu pai Ah meu pai Eu sou Cruzeiro meu pai Rafael Santos Sensacional Diogo Primeira coisa não pode deixar de dar os parabéns Para o João Paulo Transição Tapa Para o Rafael Santos Que engatou a quinta marcha Foi com tudo Não foi fominha Porque ele olhou o posicionamento do Vitor Lec Mas teve a confiança E deu uma chapada com frieza no cantinho Cinco gols do Cruzeiro E a China Azul está balançando aqui Um espetáculo na toca da Raposa 3 Peace